Você sabe qual é o maior livro do mundo? Sabe quantas galáxias existem? E a importância do tatu bolinha para a natureza, você já sabe? Você tá achando que isso é coisa de criança, não é? Então você acertou! Estas e outras perguntas você encontra todo domingo nas bancas. Por apenas R$ 9,95, você compra o seu Estado de Minas mais a revista Recreio. É informação do jeito que criança gosta, com muita diversão, jogos, brincadeiras e curiosidades. Aproveite essa promoção e fique bem informado. Estado de Minas, o Cascão não gosta de banho, o Cebolinha fala helado, a Magali é gulosa e a Mônica é... A Mônica é lindinha, fofinha, um amor. Para essa turminha entrar na sua casa, compre o seu Estado de Minas de quarta a sábado. Mais um gibi da Turma da Mônica, pagando apenas R$ 3,49. Só R$ 3,49. Não perca Estado de Minas. A Turma da Mônica em Clássicos da Literatura Infantil. No tempo em que as princesas eram gorduchas e dentuças, existiam príncipes encantados. João e Maria só se perderam na floresta porque a Maria comeu todas as migalhas de pão. Chegou a coleção de clássicos da literatura infantil. Recontados e ilustrados por Maurício de Souza. São 14 livros que você vai adorar. Compre o Estado de Minas e com mais R$ 7,90, leve um livro com a turminha mais animada do Brasil. Toda semana um livro diferente nas bancas. Estado de Minas.